O meu convidado de hoje é o exemplo de alguém que, não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Ele começou em 2009 com um pequeno escritório da XP em Caxias do Sul. Esse sonho expandiu, ganhou espaço em todo o Brasil e, recentemente, após a fusão da Messing com a Faros, se tornou o maior escritório da XP, hoje com mais de 700 funcionários, 50 mil clientes e quase 70 bilhões de reais sob gestão. Essa determinação e disciplina aparecem em todos os aspectos da sua vida, da ambição profissional até na vida pessoal, onde ele utiliza a mesma disciplina para uma rotina de treinos e maratonas. Diferente de algumas figuras conhecidas do mercado financeiro, ele é bem reservado na vida pessoal. Um cara que mantém os amigos por perto e sempre prioriza a família, o cuidado. Quem o conhece de perto sabe, inclusive, que é justamente esse seu lado humano que faz a diferença na construção de times de alta performance e nas relações de confiança no mundo corporativo. Seja bem-vindo, Mauro Silveira. Muito feliz de ter você aqui no Lugar de Potência. Muito legal, Baza. Grande prazer estar aqui contigo. Acompanho tanto o podcast quanto as redes sociais há muito tempo. Conteúdo de muita qualidade. Espero poder contribuir no bate-papo super rico e que a gente possa levar um pouco de experiência da nossa vivência de mercado financeiro para os nossos ouvintes. Muito bom. E Mauro, já agora começando como eu gosto de começar, que é do início. Quando você era mais novo, em Caxias do Sul, você já era uma referência em organização financeira e investimentos ou foi algo que você foi aprender depois? Não, foi aprender depois. Eu comecei minha história profissional trabalhando em uma empresa da família. Meu pai tinha um comércio de máquinas e ferramentas. Quem entende, atende a indústria metal-mecânica, que é muito forte lá na Serra Gaúcha. E meu pai acabou vendendo a empresa, depois resolveu se aposentar. E eu acabei, sempre fui um admirador e sempre gostei muito do mercado financeiro. Já era um investidor, dadas as proporções da época lá, guardava algumas economias. E aí o mercado financeiro estava num momento muito inicial no Brasil. Hoje se fala muito sobre novas maneiras de se investir, mas lá atrás era algo... Os bancões eram o único caminho. E tinha uma corretora lá, Gaúcha, também, que é a XP. Começou lá no Sul, em Porto Alegre. A gente acabou construindo uma relação, já era cliente. Depois que meu pai vendeu a empresa, eu acabei tendo que me recolocar no mercado de trabalho. E era super jovem e tinha, óbvio, sonhos, projetos para construir. E acabei me aproximando da XP. E a gente acabou abrindo, na época, ainda uma filial da XP em Caxias do Sul, que depois se tornou a Messa Investimentos. E depois, nossa história é desses últimos praticamente 15 anos. Então, você não vindo de uma família de executivos do mercado financeiro, que tipo de recomendação ou conselho de carreira você recebia aí da sua família? Olha, assim, eu sempre tive uma família que sempre foi muito empreendedora. Meu pai começou uma empresa do zero também. Então, eu sempre tive muito essa veia de empreender, de acreditar e de, óbvio, enxergar onde tinha possibilidade, onde tinha oportunidade. O mercado financeiro sempre me cativou, como eu falei, mas eu também vi algo muito interessante, que era a oportunidade do mercado. Eu sempre gosto de provocar, que a gente tem que entender onde a gente, óbvio, se enxerga feliz, se enxerga com capacidade de construir algo, mas também enxergar a oportunidade do mercado. Eu brinco muito, não adianta a gente querer montar uma locadora de filmes. Ninguém mais aluga filme hoje. E o mercado financeiro, para mim, na época, sempre era algo com muito potencial. Eu via que lá fora as pessoas já estavam começando a investir fora dos bancos há alguns anos, mercados mais desenvolvidos, e sempre pintou essa provocação, pô, isso vai acontecer no Brasil, quem vai disruptar esse mercado? E eu enxergava ali um grande potencial, além de gostar, por ser um mercado muito dinâmico, mercado financeiro é encantador, todo mundo gosta de opinar, todo mundo deveria poupar recursos e se aprofundar. E ali houve uma grande oportunidade de começar um negócio junto da XP, lá num mercado que na época era muito conservador, lá na Serra Gaúcha, um mercado pequeno ainda, e acabamos construindo a empresa ao redor do Brasil, hoje em presente em quase todos os estados. E essa história, ela começa no modelo de operação muito diferente do que ele é hoje, porque quem conhece um pouco da história de vocês, sabe que começa com educação financeira, colocando potenciais clientes para aprender sobre o tema e eventualmente depois se tornarem investidores, clientes? Conta um pouquinho como é que foi essa concepção. Legal, assim, hoje eu enxergo que o mercado de investimentos do Brasil, ele ainda é pouco desenvolvido ainda, mas lá atrás, 15 anos atrás, nem se fala. Então a gente sempre enxergou como um potencial a gente falar mais do mercado e ensinar as pessoas a investir. Por que investir fora do banco? Como funciona? O mercado, por exemplo, de crédito privado, que hoje é super desenvolvido no Brasil, lá atrás era muito difícil ter uma empresa que emitia dívida e o cliente de varejo, o cliente pessoa física acessava aquilo. Então era um mercado que a gente via com um grande potencial, mas a gente precisava ensinar as pessoas como tirar o recurso do banco, por que investir fora, que tipo de produtos ela poderia acessar, o quanto era importante uma diversificação. O Brasil sempre foi historicamente um país de juros alto, mas essas oscilações, hoje o juro está alto novamente, mas há algum tempo atrás ele estava 2%, 3%. Então, como eu me blindo dessas oscilações, como eu invisto em renda variável, mas de acordo com o meu perfil, respeitando o percentual que não vai me tirar o sono. Então a gente via que o cliente tinha muita dúvida com isso, e a gente fez muito curso, muitas palestras, e ali era uma porta de entrada para um relacionamento e para uma relação de confiança junto do cliente. Então realmente a gente começou levando isso, falando, começamos em faculdade, a gente tinha um escritório, uma estrutura legal, fazia muito evento interno, e para nós era muito impactante, porque o cliente ia até nós, conhecia a estrutura, conhecia o futuro assessor, criava aquele relacionamento e ele abria uma porta para começar a gerar negócio, começar a investir através da gente. E o que era esse mundo de investidores no Brasil há 15 anos e o que se tornou hoje? Compartilha aí alguns números, porque a gente sempre ouviu, desbancarização, muito dinheiro que fica em poupança, dá uma proporção aí dessa evolução de mercado. Legal, acho que aproximadamente 15 anos atrás a gente devia ter 0,5% da população brasileira que investia fora dos bancos. Então esse número hoje já é aproximadamente 10%. Então quando a gente vê essa evolução, a gente vê, o mercado já cresceu, já acelerou, mas assim, países comparáveis com o Brasil, eu nem falo de Estados Unidos, países envolvidos da Europa, mas países mais parecidos com o Chile, Índia, a China, outros países que tem uma, o México, que tem uma velocidade, um PIB parecido com o do Brasil, já é praticamente 50% da população que investe fora dos bancos. Então acho que mesmo a gente tendo começado lá atrás com quase zero, e acho que nós, a nossa empresa, a Messy, a Faros, que depois a gente vai falar mais sobre isso, mas junto com a XP, estamos desbancarizando os clientes ao longo do tempo, a gente ainda vê que tem muita oportunidade, muitos clientes que ainda estão investindo em poupança, que eu nem considero investimento, mas que é um veículo ali, e outros produtos bancários, e que o cliente poderia estar através de estruturas com maior alinhamento com ele, seja através de uma assessoria especializada, produtos que encaixam mais com o perfil dele, que vão fazer ele realizar os seus sonhos de longo prazo, antes do que eram projetados. Você falou de poupança, eu me lembro de ter visto um último dado, que eu nem vou repetir aqui, porque eu achei tão grande, que eu falei, estou com medo de falar alguma bobagem aqui, mas o volume gigantesco que ainda tem de dinheiro do Brasil, em poupança, que a hora que você faz a conta ali, acho que tem muito paradigma, infelizmente, para pessoas que têm pouca informação, vou deixar poupança, não quero correr risco, enfim, no final está perdendo valor ao longo do tempo, e aí eu queria trazer isso, quais são os maiores desafios que os investidores enfrentam atualmente, como é que você aconselha os clientes a lidar com eles? Perfeito, acho que tem um dado muito importante de poupança que a gente fala, porque eu acho que o cliente mais conservador hoje do mercado, ele já deveria buscar uma aplicação atrelada ao CDI, principalmente nos patamares atual, hoje o CDI rende quase o dobro do que a poupança, claro que o CDI oscila, mas o momento atual, por exemplo, o cliente que deixa dinheiro na poupança está perdendo para a inflação, está praticamente empatando, então não tem um ganho real positivo. E a gente pensa, a poupança não é tipo aquele investidor pequeno, aquele dinheiro de curto prazo, que está lá parado no banco, a gente tem mais de 50 mil milionários na poupança no Brasil. 50 mil pessoas que tem mais de um milhão de reais na poupança. Esse dado é um pouco antigo, não tem atualização, mas com certeza esse número só cresce. Então, tem um potencial enorme ali de procurar produtos que sejam mais alinhados, que também, dado o perfil do cliente, entender que percepção de risco ele tem, que prazo ele tem de investimentos. Mas o que a gente aconselha muito? Acho que tem o assessor de investimentos, que é a profissão que a gente desenvolve já há mais de 15 anos e enxerga com grande potencial no Brasil. O mercado americano, por exemplo, é uma das profissões mais desejadas que existem. É aquela pessoa que realmente vai ter um alinhamento direcionado com investimentos. O gerente do banco acaba sendo um profissional mais generalista, que acaba tendo que tocar outras frentes junto do cliente. E o assessor de investimento acaba tendo um alinhamento direto com essa parte de investimentos. O que a gente aconselha muito? é que o cliente conheça primeiro o seu perfil, entenda que horizonte de investimento ele tem. É muito diferente um cliente que está guardando recursos pra daqui a um ano comprar uma casa e o cliente que já acumulou patrimônio e quer viver de renda, por exemplo. São perfis totalmente diferentes e produtos totalmente diferentes pra investir. Hoje, através da plataforma que a gente tem de investimentos, a gente tem produto pra qualquer tipo de perfil. Então, desde o filho nasceu lá e o pai quer começar a poupar recursos pra esse futuro cliente, quando tiver 18, 20 anos, ter a faculdade paga ou ter um imóvel pago. E acho que o investimento, eu gosto muito de falar do longo prazo, acho que é isso que faz grande diferença. Mas é muito importante ele conhecer o perfil, conhecer o horizonte de investimento e aí poder montar uma cesta de produtos. Não tem um produto, não tem aquele tiro certeiro, ó, o que eu compro agora? Não tem isso. Tem momentos que a renda variável está mais atrativa, tem momentos que o CDI está mais atrativo, tem momentos que é interessante se blindar da inflação. Então, acho que assim, montando uma cesta de produtos, o cliente consegue ter uma carteira de longo prazo muito alinhada e que vá bater o CDI. Mauro, você que vive dentro do mercado financeiro já há tanto tempo, na tua visão, por que no Brasil a quantidade de pirâmides, de golpes em criptomoeda cresce tanto? Porque a sensação que eu tenho, eu olho muitas vezes gente esclarecida, pessoas com patrimônio relevante e olha outra história, desde lá atrás, fazendas do boi gordo e depois criação de avestruz até talvez as mais recentes, que é criptomoeda. Só muda a abordagem, mas assim, parece que o golpe ele se reinventa, mas ele cai na mesma. Me conta um pouquinho da tua visão. Acho que tem um ditado do Warren Buffett, acho que muitos dos nossos ouvintes aqui conhecem, o Warren Buffett é um grande investidor mundial, é um bilionário lá e que tem uma tese de investimento, de investir em empresas e se beneficiar do crescimento dessas empresas a longo prazo. E é uma pessoa que acho que tem na faixa já de quase 90 anos e tem um ditado que ele diz, que perguntaram para ele, pô, Silvio, a maneira dele de investir é tão simples, por que todo mundo não copia? Ele falou, porque ninguém quer ficar rico devagar, as pessoas querem ficar rico rápido. Acho que esse é um dos temas que impactam um pouco a tua pergunta, acho que não existe milagre no mercado financeiro como em qualquer mercado. Hoje o CDI, por exemplo, ele está próximo de 14% ao ano, ele vai render para uma faixa de 1, 1,20% bruto. Então não existe nada que vai pagar acima disso garantido. Não existe, se alguém oferecer isso, não é algo sério. Existem investimentos que rendem mais? Existem, mas que vão ter oscilação. No momento atual, o CDI e o próprio CDI, a cada período, a cada 45 dias, tem reunião do cupom e tem uma oscilação. Pode ser que ele pague um pouco mais, pode ser que pague um pouco menos. Então o que eu indico para os clientes, primeiro que não tem milagre, faça os seus investimentos com uma cabeça de longo prazo, não tem nada que pague 3% ao mês garantido, 10% ao mês garantido, que é muitas vezes o que essas empresas aventureiras oferecem e que eu acho que tem que ter muita atenção na hora de investir, porque muitas vezes o curto prazo, aquela pessoa se motiva, não, mas tem um amigo meu que já investiu e deu certo, muitas vezes ele vai entrar e vai ficar para apagar a luz. Então acho que é importante cuidar e não existe nada, como eu falei, não existe milagre no mercado de investimentos. Eu acredito muito que a pessoa vai construir patrimônio investindo muito no longo prazo, ou ela vai construir patrimônio através da sua profissão, sendo médico, sendo advogado, sendo empresário. E aí o investimento financeiro vai ajudar a proteger o patrimônio dele, vai ajudar a entregar uma renda extra numa aposentadoria, vai ajudar nele numa sucessão, como ele transmite esse patrimônio para a família dele, de uma maneira que pague menos imposto, de uma maneira mais inteligente. Mas investir com ganhos absurdos garantidos, isso não existe em qualquer lugar. Eu gostei da forma como você falou, construção de patrimônio através de investimentos, você vai construir patrimônio para o longo prazo. No curto prazo, essa coisa, vou virar com todo cuidado aqui, vou falar esse sonho de virar trader e ficar milionário em 12 meses. Puxa, particularmente eu não conheço casos de sucesso, eu vejo mais casos de insucesso. E a questão de falar assim, puxa, você vai trabalhar, aí então protege o teu patrimônio contra a inflação, enfim, e tem uma rentabilidade em cima disso. Que eu acho que esse para mim é o grande ponto que eu quero já puxar. Qual a estratégia que vocês adotam para manter a confiança e o relacionamento de longo prazo com o cliente? Porque acho que hoje no mercado financeiro, não vou nem colocar pirâmide, porque isso é golpe, isso é fraude, é outro ponto, mas também tem muito produto ruim. E aí muita gente troca o longo prazo pelo curto prazo ali, enfiando um produto ruim, mas que é uma boa comissão. Como é que você faz esse equilíbrio para ter essa confiança e o relacionamento de longo prazo? A relação com o cliente sempre tem que ser, como tu comentou, uma relação de longo prazo. Ninguém vai trazer um cliente para daqui 6, 12 meses, ele não está mais com a gente, que não vai fazer nenhum sentido. E o que eu comento muito com o time, eu provoco, o cliente pode aceitar algumas oscilações de curto prazo na carteira e são normais. Quando tu olha para um fundo que tem cota diária, por exemplo, e o cliente sabe todo dia se ele ganhou ou perdeu, olhando a cota do dia anterior, em fundo, quando tu olha janelas maiores, vai ter que entregar resultado, senão aquele cliente vai embora. Então, assim, num mês, num trimestre, num semestre, pode ser que a carteira auxilie, pode ser que o cliente renda abaixo do CDI, dependendo do que ele tem na carteira. Tem momentos mais desafiadores, por exemplo, 2020, o primeiro trimestre foi um trimestre horrível, por causa da pandemia, teve março, um mês que a bolsa caiu bastante, logo depois o mercado recuperou um monte. Então, quem disse que ganhou dinheiro em março de 2020? Pô, está mentindo, foi quase ninguém no mercado que teve resultado positivo. Então, olhar muito curto prazo também é um desafio que tanto a assessoria quanto o investidor tem que cuidar, porque o cliente não vai ganhar dinheiro todos os dias, a carteira não vai só andar para frente, dependendo da diversificação que ele tem. Os juros hoje estão altos no Brasil, mas em alguns momentos já teve baixo também, enfim. Então, eu acho que essa relação de longo prazo é muito importante, mas no final da linha, o cliente vai ter que ter uma remuneração do patrimônio em janelas maiores. Eu acho que esse é o grande desafio, porque ele vai querer investir contigo e ele vai querer em algum momento ganhar dinheiro, entendeu? Então, a gente tem um balizador do CDI, que é um balizador que no momento está alto, mas o nosso objetivo é que realmente o cliente tenha um resultado acima dessa métrica, entendeu? No médio e longo prazo. E Mauro, agora explorando o teu papel como CEO, como é que surgiu essa união da Messi em Faros, um player de 70 bi, praticamente 50 mil clientes, como que se faz uma fusão aí? Sim, a gente, a Messi em Faros já eram dois dos principais players que representam a XP no Brasil, então já eram operações muito relevantes. A gente tinha uma história construída em paralelo, então a gente já se conhecia, tinha um relacionamento, tanto eu e o Felipe como meu sócio na Messi, a gente tem um modelo de partnership, tem outros sócios também, e tanto o Felipe Bichari e o Sami do lado da Faros, então a gente sempre teve proximidade e um respeito muito grande, sempre vimos as empresas crescerem junto do mesmo ecossistema que a gente estava. E há algum tempo a gente passou a se aproximar, a gente viu que o mercado financeiro é um mercado que a questão de volume, de robustez, é algo muito relevante para o cliente na tomada de decisão, e a gente viu que tinha algumas sinergias, a gente viu que tinha uma questão, por exemplo, geográfica, que a gente, a única praça que a gente tinha a mesma, batia a cabeça, digamos, era o São Paulo, eles eram bem fortes, estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro, a gente começou lá no sul, é muito forte no interior de São Paulo, tem a operação Santa Catarina, Paraná, Centro-Oeste, então assim, a gente batia muito pouca cabeça geograficamente, pelo contrário, era muito complementar, e tinha uma complementaridade também em relação à penetração de cliente, de perfil, de segmentação, então a gente começou a se aproximar, houve um fit cultural, que acho que esse é muito importante, qualquer fusão, entender quem vai ser os sócios do outro lado, as cabeças são parecidas, acho que as pessoas precisam ser complementares em skills, o que elas fazem de melhor, mas em relação à cultura e valores, elas têm que ser muito parecidas, senão ali na frente vai dar problema, e a gente identificou isso dos dois lados, tivemos um período bem grande de discussão, de evolução, até porque a XP já era sócia das duas operações, então, e acabamos, acho que faz 60 dias, aproximadamente, acabamos anunciando essa união, e estamos muito felizes, acho que realmente a gente nasce como terceiro mal-play de distribuição do país, só atrás de XPBTG, então uma estrutura bem robusta, são 700 pessoas no time, são 400 pessoas no front comercial, 300 pessoas de retaguarda, que ajudam esses assessores no atendimento cliente, ajudam a dar robustez e qualidade para a percepção do cliente na ponta final, e estamos juntos aí, construímos, no início vamos manter as duas marcas independentes, a ideia é que a gente, são duas marcas conhecidas, duas marcas que o cliente já tem confiança, então a ideia é manter essas marcas independentes, manter os times independentes, mas se unir para realmente gerar mais valor para o cliente, gerar mais valor para a empresa, e poder ter um novo player aí, bem relevante, e poder ter um futuro mais acelerado do que a gente teria separado. Você falou do modelo de partnership, esse é um modelo que eu acredito que principalmente, quem trabalha em serviços, mas em outros setores também, isso tem cada vez mais crescido, que até é o modelo de você trazer funcionários, para se tornarem sócios, me conta os benefícios, mas também eu quero que você me conte os desafios, que talvez quem está pensando em trazer isso, para a sua própria empresa, indiferente do setor, tem que tomar cuidado. Eu não saberia tocar um negócio sem partnership, hoje em dia, eu acho que é um dos maiores valores que tem no negócio, é você trazer pessoas para que tenha essa cabeça de dono, que elas possam ter os mesmos compromissos, e os mesmos direitos de dono, entendeu? O que é direito? Acesso a dividendo, acesso a crescimento da empresa, um futuro deal, acesso a um evento de liquidez, para mais pessoas, e o que é compromisso? É a cabeça de dono, é o pertencimento, é saber que se a empresa vai melhor no final do mês, aquilo vai impactar diretamente no resultado, é você poder sentar em uma mesa, ter discussões com pessoas que, pois, tenham o mesmo tipo de alinhamento que você tenha. A gente começou o nosso partnership do lado da Messing em 2014, e hoje a gente tem mais de 100 sócios na empresa, então começamos na época muito pequenininho, desenvolvendo, e a gente vê que é um negócio que as pessoas querem muito. Hoje o profissional não quer mais o modelo CLT, eu acho que é um modelo que hoje tem menos apetite, eu enxergo. Quando a pessoa, pode ser só uma transição de carreira, eu acho que depois a gente vai entrar nesse tema, eu vejo que esse é um negócio desafiador. Quando a pessoa tem essa veia empreendedora, de querer participar de um negócio, querer construir, eu sempre digo, a pessoa pode entrar num negócio que tenha esse perfil, e ajudar a construir. Eu quando comecei a empresa, tinha lá praticamente quase toda a empresa comigo, e ao longo do tempo fui abrindo mão, e eu sempre digo isso, cada vez eu tenho uma participação menor na empresa, e cada vez eu estou mais feliz. Porque tem pessoas que estão ajudando a construir, estão fazendo esse equity ser cada vez mais valioso, a empresa cada vez crescer em uma velocidade maior. Tem um outro lado desafiador, que puxa, trazer muitas vezes, qual é a pessoa certa, para ser um sócio, puxa, a pessoa está entregando menos resultado, dilui, então diminui a participação dessa pessoa, como sócio, eventualmente até tirar uma pessoa, como sócio. Agora, dentro de tudo que vocês passaram, que dicas você dá aí, desse lado de administrar depois, a forma como você estabeleceu? Esse é o maior desafio, uma vez eu aprendi com um CEO, que também tinha partnership na empresa dele, ele falou, colocar sócio é fácil, difícil é tirar. Ele falava, colocar é só alegria, é só festejar, é só comemorar, é muito importante em um partnership, existir a meritocracia. Porque tem pessoas que ao longo de 2, 3, 5, 10 anos, elas vão se tornar mais relevantes na empresa, e tem pessoas que vão se tornar menos relevantes. E como encaixar isso? Se a pessoa sentir que existe uma meritocracia, e quem tem entrega, quem tem cultura, quem tem alinhamento, cresce, e quem não tem, diminui, e ao longo do tempo, se ele for perdendo, ele vai a zero, vai sair da empresa, aí tu gera uma meritocracia, tu gera as pessoas engajadas, com a geração de resultado, e que quanto mais eu entregar, mais eu vou ter possibilidade. Tem sócio que entrou na empresa, por exemplo, com participação muito pequena, e hoje tem 5% da empresa. Foi construindo ao longo de 5, 8, 10 anos, essa evolução, mas a meritocracia, como tu comentou, é algo muito importante. Não pode, ah, eu entrei na participação aqui, comprei um pedaço, beleza, agora eu vou ficar aqui para o resto da vida. Não, ele vai ficar se ele continuar entregando. Eu sempre falo isso, a pessoa, ela chega até a sociedade, pelo que ela entregou no passado. mas o desenvolvimento dela, vai ser pelo que ela vai entregar no futuro. Tu quer com o sócio, pelo que ele vai te entregar daqui para frente, não porque ela te entregou no passado. Então, esse é o desafio de construir essa meritocracia, ter um time de gente muito forte, que ajude a construir métricas, avaliações, transparência nisso, porque não pode ser tudo subjetivo, que as pessoas não sabem como funciona. Acho que tem uma valorização, um pouquinho entrando como sócio, acaba sendo exemplo. Então, essa pessoa é o tipo de exemplo que eu gostaria de ter, que os outros seguissem. Então, tem alguns desafios, mas eu acho que assim, no final da conta, é muito positivo. Se conseguir equilibrar esses pontos, tu cria uma energia muito boa na empresa, uma cabeça de dono para muito mais gente. Eu acho que é um mecanismo muito interessante. E nessa linha agora, explorando mais lições de liderança, quais foram as lições mais valiosas que se aprendeu ao longo desse tempo da sua trajetória como líder? Eu gosto muito de ditados, então tem outro que eu trago aqui, que eu acho que define muito a liderança, que diz assim, que dar o exemplo não é a melhor maneira de liderar, é a única. Então, se tu der o exemplo desde o horário que tu chega, da postura que tu tem no trabalho, da maneira que tu se comunica, da preocupação que tu tem genuína com a pessoa, de dar um feedback, mas pensando no bem da pessoa, pensando que ela tem que melhorar, entendeu? Acho que são pontos da liderança muito importantes, acho que óbvio tem que ter a questão do líder, tem que ser um cara inspirador, tem que ser um cara que leve a empresa para o caminho certo, a pessoa enxergar que essa empresa está tendo uma diretriz interessante, o caminho que essa liderança está levando, é um caminho que vai levar para a empresa crescer. Quando erra, que vai acontecer inúmeras vezes, esse líder ajusta, esse líder assume a culpa, erramos aqui, não é esse o caminho, vamos ajustar aqui, vamos reorganizar a nossa rota, entendeu? Acho que são pontos importantes, mas eu vejo o exemplo, a questão de tu, se a pessoa dedicada está ali entregando, fazendo acontecer junto, principalmente de um tamanho de empresa, porque quando tu começa a empresa, tu tem lá 30, 40, 50 pessoas junto, a pessoa se move muito pelo que o líder está fazendo, tipo, o líder é o espelho ali, como eu quero que o meu time seja, o time vai ser igual às tuas ações, a tua postura, a tua atitude, teu comprometimento, e aí quando a empresa vai crescendo, tu tem que construir novas lideranças, porque não tem mais como tu ser a referência para 200, 300, 500 pessoas, tu vai acabar tendo líderes, que esses líderes vão ser referência, e aí tu vai ser a referência dos líderes, e eles vão conseguir replicar essa cultura, os valores da empresa, a dinâmica, o dia a dia, como a coisa acontece. Você está falando muito do papel do líder, de buscar esse crescimento, a evolução do negócio, mas como não se deixar, ser devorado pelo dia a dia, e ter tempo, cabeça e disposição para ir buscar novas oportunidades para crescer e se reinventar, porque o dia a dia, ele consome de uma forma, que de novo, não é só tempo, cabeça, energia, como que você faz? Legal, assim, quando a gente começou a nossa empresa, e acho que como qualquer empresa começa, só existe uma maneira do líder, da pessoa referência, referência do CEO, enfim, de quem for lá, referência da empresa, é botando a mão na massa, fazendo acontecer. Eu, por quase 10 anos, fui assessor. A nossa empresa é uma empresa de assessoria de investimentos. Então, o exemplo que eu precisava dar na época, era sendo um grande assessor, sendo um cara relevante dentro do negócio, sendo um cara que tinha resultados interessantes, era o que a gente construiu. Depois de um tempo, como tu comentou, a gente vai mudando de fase, enxerga assim, o diretor de uma empresa, o CEO, o líder, a referência, ele vai mudando de fase, como um jogo de videogame, entendeu? A fase vai aumentando, vai ficando mais difícil, e tu vai tendo que se reinventar. Deixei de ser assessor, passei a ser líder na empresa, passei a ser líder de líderes, então, tu vai tendo que se reinventar, acho que quando a gente começa uma empresa do zero, como eu comecei, sempre tem muito desafio do micro, porque no passado tu fazia tudo, então, como tu deixa de fazer tudo e vai delegando, acho que é um desafio de qualquer pessoa, quando um CEO entra em uma grande empresa, em uma estrutura já montada, ele tem menos esse desafio, já tem uma estrutura hierárquica organizada, ele já tem as lideranças, e ele vai podendo, já está mais preparado para isso. Quando a gente é CEO, quando a gente é líder de uma empresa que a gente começou, e ela for crescendo junto ao longo do tempo, eu vejo que esse é o maior desafio, e é um desafio que eu tenho, eu não sou perfeito longe disso, e erro bastante nisso, como eu me policio no dia a dia, para não ficar no micro, e para poder olhar para o passo em frente da empresa, porque o dia a dia, o micro te consome, tu está ali, tu conhece, tu sabe como a empresa funciona, porque tu ajudou a construir, então, tu vê alguma coisinha errada, tu quer consertar, e às vezes tem que deixar aquilo errado, tem que deixar o líder lá consertar, claro que tu vai direcionar, tu vai olhar, mas eu enxergo que esse é um dos maiores desafios, sair do micro, e poder ser um líder, um CEO, enfim, um diretor, mais estratégico dentro do negócio ao longo do tempo, porque a empresa crescendo, ela precisa muito mais dessa pessoa no estratégico, do que no micro do dia a dia. E como é que você aborda a tomada de decisões difíceis? Você tem alguma estratégia ou processo que você segue para tomar decisão importante? Perfeito, eu vejo que assim, no início também, é muito, muito feeling, porque tu está muito no campo, então é muito fácil tu tomar decisão, porque tu sente tudo. Quando a empresa vai mudando de fase, como eu comentei, acho que tu tem que primeiro ter pessoas que te auxiliam, eu vejo que a gente ouvir as pessoas, e tomar decisões muitas vezes em conjunto, eu acho que faz muito sentido, primeiro que as pessoas, os líderes, as referências, eles se sentem parte da tomada de decisão, e isso tem um valor muito grande, por mais que às vezes tu já tenha a decisão tomada, deixa eu escutar se é a melhor decisão mesmo, deixa eu escutar como outras pessoas pensam, acho que isso tem um valor muito grande para o ecossistema que a pessoa está, e acho que a gente tem que ter uma visão estratégica maior, não é só no feeling, o que isso vai impactar, e aí o estratégico vem de conhecimento técnico, vem de desenvolvimento, vem de várias coisas, de um MBA, de um treinamento que eu fiz, de um desenvolvimento, e acho que isso é muito importante, a gente tem essa, o mercado financeiro tem muitas certificações, então o assessor, em si ele primeiro, tem uma certificação lá que é o CER, depois vai para o CFP, depois tem outras mais que ele vai evoluindo, então acho que tu estar evoluindo na carreira, independente da tua posição, é muito importante, nunca pode se acomodar, então como eu busco pessoas externas, a gente está num momento agora, pôr de construção de conselho, de ter pessoas externas, que vão ajudar a opinar na empresa, como é importante alguém de fora vir, tiver conhecimento, tiver nossa confiança, e poder dizer alguma coisa, coisa que a gente não tinha no passado, que a empresa vai mudando de fase, é importante tu ir construindo, e tendo pessoas que vão te ajudar, nessa tomada de decisão, porque ninguém acerta sempre, ninguém tem a bala de prata, é essa decisão e pronto, acho que é importante ter isso alinhado, e ter compartilhado com mais gente do time. Mauro, e vida de empreendedor no Brasil, é altos e baixos, é porrada de todos os lados, sobe e desce, momento vai bem, momento vai mal, vem decisão do governo, vem impacto do exterior, como é que você se recupera de fracasso, a diversidade dessas porradas, que acontecem de tempos em tempos, a única certeza que a gente tem, é que ela vai vir de tempos em tempos. Do Brasil até o passado é incerto, então sempre tem uma regra nova, sempre tem algo que vai influenciar no teu negócio, às vezes também tem coisas positivas, que te influenciam, o vento vem a favor, mas nitidamente no histórico de qualquer empreendedor, é mais vento contra do que vento a favor. Então a gente tem que estar preparado para isso, tem que ser muito pé no chão, conhecer a empresa, saber fazer ajustes de curto prazo, e eu sempre comento, tem um sócio meu que um dia me perguntou, se eu nunca ficava desmotivado, porque eu gosto muito de falar de otimismo, eu acho que isso puxa muita coisa boa, acho que o cenário, você sempre pode pensar que algo vai dar errado, vai dar certo, é claro que tem que se preparar, o otimismo sozinho não serve de nada, mas assim, se tu estiver preparado, estiver seguro, tu tem que fazer, e tiver otimismo junto, acho que tu está mais à frente do que a média. E ele perguntava, tu nunca fica desmotivado? Eu falei, não, eu não posso ficar desmotivado uma semana, um dia, às vezes, pô, tem uma notícia ruim, tem uma bronca, tu vai ficar lá meia horinha, pô, o que aconteceu aqui, onde foi que eu errei, pô, será, aí é um cenário externo que aconteceu, uma mudança, de legislação, alguma coisa que pode acontecer, interferir no negócio, eu acho que, pô, vamos virar essa página logo, vamos sentar aqui, vamos chamar alguém que vai poder nos auxiliar, a tomar uma decisão diferente, a mudar nossa rota, e vamos acelerar, vamos pensar positivo, vamos tirar essa objeção da frente aqui, vamos construir um novo caminho, porque também se a gente, a gente fala muito que é o espelho da empresa, das pessoas que estão contigo ali, se a pessoa vê o líder abatido, vê o líder para baixo, o líder desmotivado, entendeu? Cara, a pessoa vai estar igual, entendeu? Então, a gente tem que levar essa energia, não tem uma, a motivação, o otimismo, ela não tem uma, algo que vai acontecer todo dia, tem que estar dentro de ti, acho que é um pouco parecido com a disciplina, vai ter vários dias, na verdade, a maior parte dos dias, que é mais fácil ficar dormindo, do que acordar cedo, para fazer exercício, entendeu? Mas, pô, como eu faço a disciplina agir em mim? Então, assim, como eu faço para não ficar desmotivado, como eu faço para, para tentar me desafiar ali, quando vier um problema, como eu faço para buscar essa solução, né? Porque realmente o Brasil, a regra muda toda hora, tem um desafio novo, o cenário muda, entendeu? Tem um ditado do Brasil, que fala que, pô, se ficar uma semana, 10 dias longe do Brasil, e voltar, tudo mudou, né? E se ficar 10 anos fora, voltar, nada mudou, né? Porque o Brasil oscila muito no curto prazo, né? Então, tem que estar preparado para mudar a rota, tem que estar, tem que estar aberto ali, e tem que estar bem assessorado para poder tomar as decisões certas. Eu concordo muito com você, Mauro. Para mim, o otimismo, e mais do que uma forma de pensar, para mim, é uma ferramenta de gestão. Para mim, o otimismo é você desenhar a visão para onde, de por que as pessoas deveriam ir, e a partir daí, construir o caminho para que se chegue lá, porque também só dá visão, você não vai sozinho chegar a lugar nenhum. E tem algo que eu falo muito em palestra, e também na nossa imersão com o Vábio, com o Bernardinho, que você conhece, a gente fala muito, é que toda mudança, para ela acontecer, ela passa por três fatores. Se você não tiver os três fatores, não vai acontecer. Primeiro, a insatisfação. Você tem que ter insatisfação das pessoas que estão contigo. Porque se as pessoas estão satisfeitas com aquilo, ninguém vai querer mudar. Então, o primeiro elemento é a insatisfação. A segundo é a visão. Eu estou insatisfeito, mas eu vou para onde? E o terceiro é o plano e execução. Porque você pode ter insatisfação, você pode ter a visão, mas está bom, cadê o plano, o que eu tenho que fazer efetivamente para monitorar? Então, acho que essa dica, para quem está nos escutando, se você está passando por uma fase de mudança na tua empresa, com o teu time, com o teu negócio, avalie e dá uma pontuação. Quanto que as pessoas estão insatisfeitas, o quanto que existe uma visão para onde se deve ir. Depois, terceiro, existe um plano claro, comunicado, que as pessoas sabem o que fazer e estão fazendo principalmente, que acho que é assim, entra fundamentalmente para isso. Mas, para falar de mudança, Mauro, tem algo aqui que a carreira de assessor de investimentos, ela é uma carreira recente, se a gente for comparar com outras carreiras tradicionais. E você que já acompanha muita gente, fazendo essa migração de carreira, para que tipo de pessoa você recomenda uma carreira de assessor de investimentos? E para quem você não recomenda, na sua visão, o que é essencial para uma transição de carreira bem-sucedida nessa área? Perfeito. Eu vejo que assim, o assessor de investimentos, ele tem especificamente a parte de assessoria, ela tem uma, como é que eu vou dizer? Ela tem uma qualidade que é muito importante, que é essa qualidade comercial. Então, a pessoa tem que gostar de vender, de se comunicar, tem que gostar de abordar clientes, entendeu? Falar com pessoas, então acho que assim, esse é um fator muito importante. Se a pessoa já tem uma experiência no mercado financeiro, eu acho que ela está um passo à frente, entendeu? Ela tem uma possibilidade, está um pouco à frente de evolução, ou às vezes num time mais rápido, de passar a arrebentação, de acelerar. Eu, como falei, dei certo, mas não vim do mercado financeiro. Então, esse não é uma obrigação. Você vir do mercado financeiro, quando a pessoa já vem, ok, acho que está um passo legal. Mas assim, essa veia comercial, de saber vender, saber falar com pessoas, acho que tem um pouco dessa veia de empreender. Tem a questão de construir uma carteira de investimentos, construir relacionamento com o cliente, às vezes o início, 12, 18, 24 meses, é um período de mais construção, então é um período que a empresa vai ter que te apoiar de alguma maneira, ajudar nessa transição. Mas eu vejo que assim, a habilidade comercial é muito importante, porque no final da linha somos vendedores, acho que eu enxergo que qualquer tipo de atividade tem uma venda, mas essa parte de assessoria é uma venda diária, vender o nosso serviço, vender o nosso produto, entendeu? Essa relação de confiança, de proximidade com o cliente necessita muito. E eu acho que essa cabeça é um pouco de empreender, essa cabeça é um pouco de poder querer construir algo dentro de uma estrutura. estrutura, o empreender às vezes tem essa visão que é só empreender sozinho, e eu discordo muito disso, acho que o empreender, tu pode empreender junto com pessoas, tu pode empreender dentro de uma estrutura, se a empresa que tu está, ela te dá essa possibilidade, tu pode empreender sim, dentro de uma estrutura que já existe, não necessariamente empreender sozinho, abrindo a tua própria empresa. Então, acho que são duas qualidades bem importantes, a questão de empreender, e muito dessa questão comercial, acho que esse é um ponto muito importante de, por mais que tenha a parte técnica, e é importante, acho que o assessor, quanto mais embasamento técnico, mais qualidade técnica ele tiver, ajuda, né, no relacionamento com o cliente, na penetração, enfim, mas a parte comercial, acho que é extremamente relevante. E, Mauro, na tua experiência, puxa, você já viu muita gente, talvez, os assessores que deram certo, os que não deram, mas também, puxa, você tem muita gente da áreas de suporte na empresa, e principalmente, você, como assessor de investimento, já viu muita gente que se deu bem na vida, né, teve um evento de liquidez, ou juntou uma grana, ou vem uma grana de família, na tua opinião, quais são os principais pontos para quem busca ter sucesso, aí, financeiramente falando, ou atingir um determinado patamar, falando do ponto de vista de pessoa? Eu acho que, assim, primeiro, o primeiro ponto, eu acho que é muito comprometimento, a gente fala, acho que ninguém consegue, crescer, construir algo legal, se não tiver um comprometimento muito grande, porque, tudo que é, tudo que for bom na vida, ele leva tempo, eu sempre comento isso, né, qualquer, uma própria relação de amizade, uma relação de família, negócios, tudo leva tempo, então, tu precisa trabalhar por muito tempo, tu precisa construir algo por muito tempo, então, o comprometimento, a resiliência, acho que é muito importante, né, eu falei antes, eu acho que a questão do sucesso, é muito importante, tu entender o segmento que tu está, você tem potencial, que oportunidade tem ali, ou é um segmento que já está saturado, entendeu, até em segmento saturado, você tem oportunidade, mas daí, tu vai ter que roubar mercado, né, tu vai ter que tirar o mercado de alguém, né, ou não, é um mercado que está se desenvolvendo, está tendo uma evolução grande, tende a ter uma oportunidade maior de crescimento, do que outros setores, então, acho que a questão da resiliência, do comprometimento, né, e a questão da disciplina, eu acho que aí, aí faz sentido para qualquer coisa que for fazer na vida, né, sem disciplina, é difícil chegar longe, né, porque tudo leva tempo, se não tiver disciplina para fazer, não vai acontecer. E, Mauro, você é um cara que, falando de sucesso, apesar da pouquidade, cara, você já conquistou, construiu bastante, como é que você equilibra a busca pelo crescimento, e o reconhecimento das conquistas presentes, como encontrar a harmonia entre a ambição, e a gratidão pelo que já alcançou? Acho que uma dica que eu dou, que eu aprendi também, como uma pessoa, é tu poder comemorar as pequenas coisas, né, então, no dia a dia empresarial, tu vai ter aquele assessor que bateu a meta dele, tu vai ter aquele, aquele novo líder que virou sócio da empresa, tu vai ter, como a gente comemora aquilo, tanto no âmbito profissional, quanto nas pessoas que te ajudaram a chegar lá, né, quando eu sempre digo isso para o sócio, a gente, quando tem um novo sócio, a gente manda uma, uma lembrança em casa, uma champanhe, um negócio assim, eu sempre digo, brinda isso com a tua família, porque essas pessoas, pô, quantas vezes ele não chegou tarde em casa, quantas vezes ele não conseguiu brincar com o filho, né, para conquistar aquilo que ele queria, né, então, eu acho que esse ponto é muito importante, tu ter as pequenas comemorações, mas tem o segundo passo também, né, porque se não tem um sentimento de linha de chegada, né, eu só queria aquilo, né, as pessoas falam muito, muitas vezes, quando tu só trabalha por dinheiro, né, e aí, e quando tu tiver o dinheiro, é que tu vai fazer, né, porque daí foi a linha de chegada, né, terminou, né, então, tem que ter um outro desafio, um outro objetivo, um outro, assim, um outro propósito, né, tu fala muito de propósito, eu gosto sempre de ouvir, porque assim, tem que ter algo que te mova, né, que seja as pessoas do teu time, seja a tua família, seja o desafio profissional, seja a conquista, que todo mundo, pô, quer ser reconhecido, né, entendeu, então, eu acho que essas comemorações de curto prazo, sejam elas familiares, ou sejam elas profissionais, elas são importantes para ver que, pô, o que eu fiz até hoje, pô, fez sentido, eu estou atingindo, mas sempre ter um próximo passo, se não tem, tu tem aquele sentimento de linha de chegada, e a linha de chegada terminou, quando corre uma maratona, no quilômetro lá, 42, 195, terminou, recebe a medalha, terminou o desafio ali, então, como eu faço o segundo momento, pós a linha de chegada, né, então, acho que é comemorar, mas sempre construindo esse novo, novo objetivo. É, o mantra que eu tenho comigo, que eu acho que é muito alinhado com o que você está falando, é, o orgulho do seu passado, nunca pode ser maior, do que o seu interesse, e o seu compromisso com o seu futuro, né, isso para mim é muito forte, não tem problema nenhum, em você ter orgulho do seu passado, pô, acho isso fabuloso, você tem que celebrar, você tem que reconhecer, porque senão, parece que a vida vira, como você falou, né, sem essas celebrações, a vida vira, uma coisa muito, é, sem emoção, sem reconhecimento, e a gente precisa disso como ser humano, agora, se você ficar olhando só para o passado, por outro lado, né, o interesse do passado, o orgulho do passado, não pode ser maior do que a sua curiosidade, né, o seu interesse pelo seu futuro, de estar sempre, é, construindo, e, e nessa dinâmica, Mauro, hoje está muito na moda falar de cultura, né, cultura para lá, cultura para cá, especialistas de cultura, que, hoje, você olhando para trás, depois de toda essa construção, e, principalmente, olhando para frente, né, essa curiosidade pelo futuro, com toda a sua ambição, o que é cultura para você? Eu li uma vez uma definição de cultura, que para mim foi, na minha visão, a mais perfeita até hoje, né, cultura é o que tu é, o que você é, então, o Mauro, por exemplo, o que é a minha cultura? Eu sou um cara disciplinado, sou um cara, procuro, ser organizado, sou um cara que, comprometido com as coisas que eu faço, com as pessoas do time, com a empresa, óbvio que tem um monte de defeitos também, como todos tem, mas eu acho que a cultura é aquilo que tu é, e quando tu fala de cultura em uma empresa, tem que ter o que a empresa é, né, é uma empresa que busca resultados, é uma empresa que comemora pequenas conquistas, é uma empresa que tem algo pela frente, sempre falo isso, né, quando o desafio profissional que tu comentou, tu sempre mantém ele quente, quando tu tem o sentimento que o melhor está por vir, né, se tu, pô, o melhor está por vir, meu mês que vem vai ser um mês melhor, meu próximo evento de liquidez, o ano que vem vai ser um ano melhor para a empresa, né, então quando tu tem sempre isso, o melhor está por vir, então tu não vai parar, porque o melhor está ali na frente, então tu cria esse sentimento, é importante não ser uma, uma corrida sem final, né, tu vai ter que ter propósito na vida, vai ter que construir algumas coisas, e aí, esses objetivos vão mudando ao longo do tempo, mas quando tu tem esse sentimento do que o melhor está por vir, eu acho que tu acaba construindo algo, muito importante, e é uma cultura, é um negócio legal de tu levar para a cultura da empresa, né, porque senão, tu acaba tendo muitas vezes, pô, mas e um mês que for ruim, foi desafiador, ok, vamos melhorar, vamos entender o que não foi bem, e vamos ajustar as arestas ali para frente, né, então não dá para a gente pensar que todas as empresas vão ter lucros recordes em todos os meses, todos os trimestres, para sempre, né, então vão ter momentos que vão precisar de ajuste, né, e aí a cultura da empresa, o que que é? é aquela empresa que, pô, admite quando erra também, que é justa, a cultura é muito difícil tu definir o que é, né, mas eu, quando eu li sobre isso, num livro, eu disse assim, a cultura é o que tu é, como é a tua pessoa, como é a tua empresa, é uma empresa determinada, é uma empresa que, pô, as pessoas se entregam acima da média, é uma empresa que busca resultados, sempre respeitando, pô, a ética, fazer a coisa correta, né, mas é uma empresa que tem isso, essa é a cultura da empresa. E, Mauro, falando em o melhor está por vir, em breve você vai ser pai, e teu filho vai nascer em condições com muito mais acesso do que você teve quando você era menor. Quais os seus principais objetivos? O que você gostaria de cumprir como pai e passar para o teu filho? Bom, primeiro que eu vou ter que aprender bastante, né, porque é meu primeiro filho, a gente, óbvio, convive com crianças, tem amigos, familiares, que já tem filhos, mas assim, ter um filho é uma emoção única, né, meu filho nasce em setembro, um momento muito especial para mim, para minha esposa, e, mas eu vejo que assim, tem muito da criação que a gente teve, né, eu acho que muito da pessoa que eu sou hoje, dos valores que eu tenho, tanto profissionais quanto pessoais, foram moldados pelos meus pais, né, então, pela maneira que eu fui criado, pelos valores que me disseram, pela disciplina que meu pai sempre cobrou muito de mim, né, aquela rigidez e tal, acho que hoje o mundo é diferente do que quando eu fui criado, né, eu tenho 39 anos, então, nesse período mudou muito, o digital, as crianças hoje acessam tudo, né, tem acesso a informação muito mais rápido do que a gente tinha na nossa época, então, acho que assim, é um desafio, né, mas eu vejo que se a gente for, se eu conseguir ser, ter a criação que eu tive, eu acho que eu vou construir valores importantes, né, então, é um desafio constante, não tem manual de ser pai, né, tu já é pai e sabe como é, desafios, erros e acertos todos os dias, né, mas eu acho que quando a gente, quando a gente é comprometido com aquilo, e vai querer fazer o melhor para o filho, pô, tem que cuidar só essas, essas tentações de curto prazo, né, o dizer não, dizer sim, quando, por quê, né, o que que o meu não vai ensinar, o que que o meu não vai punir, né, então, é um desafio assim, eu não tenho a fórmula, a partir de setembro eu vou aprender a ser, né, mas acho que é um momento muito especial, eu acho que essa construção de família, essa relação, acho que é muito importante, por dentro das empresas também, e na vida pessoal, acho que quando tu tem no pessoal, tu leva para dentro da empresa, né, essa construção de confiança, enfim, de família, de cabeça de longo prazo, de união, acho que são valores importantes, que valem tanto para o pessoal, quanto para o profissional. Falando do lado pessoal, Mauro, aqui para a gente fechar o primeiro bloco, puxa, a hora que eu comparo você com as grandes figuras aí, do mercado financeiro, que talvez gostam de aparecer, talvez alguns até de ostentar, sem julgamento de valor aqui, se eu te vejo um cara muito pé no chão, muito low profile, muito cuidadoso com a tua exposição, da onde vem isso? Ah, eu acho que a gente, conforme a gente vai crescendo, assim, vai, acho que existe uma preocupação muito grande, pô, da imagem que tu passa, né, então, eu sou muito low profile mesmo, como tu falou, praticamente não tenho redes sociais e tal, acho que tem um desafio, porque hoje tu vai para a rede social, tu tem que entregar algo de valor também, né, eu tenho tanto desafio na minha empresa, que a gente acaba fazendo escolhas ao longo do tempo, né, então, acho que esse é um ponto importante, mas acho que assim, essa preocupação, acho que assim, não existe essa diferença entre profissional e pessoal, sabe, eu não, eu não consigo, ah, aquele cara que ele é desorganizado, a vida é uma, é uma folia ali, uma confusão, e ele é um baita empresário, um grande diretor de empresa, é um grande médico, assim, eu acho que é difícil, eu não conseguiria, tem gente que consegue, mas eu não consigo, então, acho que muito vai da imagem que tu passa, e assim, quanto mais, sempre falo isso, quanto mais a gente conquista, e eu acho que, conquistei muito pouco ainda, tenho uma história legal de sucesso, mas tenho muito a fazer ainda, é maior o teu compromisso, né, então, mais o mundo, as pessoas, a família, os amigos, o teu time, mais ele vai exigir de ti, né, então, eu quero ser um líder, por exemplo, é uma decisão que qualquer profissional, tem que tomar em algum momento de carreira, porque ninguém nasce líder em D0, entendeu, saiba que tem muito compromisso, né, o maior, quem vai entregar mais respeito no time, tem que ser tu, quem vai entregar mais exemplo, tem que ser tu, tem que, então, assim, qualquer tipo de postura, seja numa postura, no happy hour, num evento da empresa, enfim, tu tem que ter uma, um compromisso muito maior, então, acho que a vida pessoal e a profissional, elas se batem muito, não tem como ser uma pessoa de um lado e do outro, e quanto mais relevância tu tiver no mercado que tu atua, na empresa que tu tá, enfim, colocado, qualquer, qualquer profissão, quanto mais relevância tu tiver, maior o teu compromisso, né, de demonstrar, por outro lado, também tem uma questão muito de tu demonstrar o lado humano, que o pessoal muito, comenta muito, né, que é um desafio também, porque às vezes a gente, num cargo de liderança, acaba se isolando um pouco, né, pô, como ela, a gente erra também, a gente tem sentimentos também, a gente fica triste um dia também, a gente tem problemas pessoais também, né, então, como a gente adapta e mostra essas fraquezas, né, porque muitas vezes o time, ele quer entender que tu é humano também, que tu erra também, que, pô, vai lá, ajusta, que tu tem sentimentos também, né, então, por ninguém é aquele robô, né, ninguém é aquela pessoa perfeita, entendeu, sabe, então, as redes sociais, como tu comentou, às vezes tem muita gente que só mostra o lado bom, né, só mostra as alegrias, né, a gente sabe que a vida não é assim, né, então, como a gente demonstra isso pro time ver que, pô, legal, eu tenho uma liderança aqui, eu tenho uma pessoa que eu respeito, mas esse cara é humano tanto quanto eu, ele é arra também, pô, assim, e ele, enfim, a gente, quando se coloca mais em linha com a pessoa do time, mais próximo, assim, a chance das pessoas te trazerem coisas, te ajudarem a melhorar é muito maior. E, Mauro, chegamos agora no momento Headhunter, qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? Bom, primeiro, eu adoro perguntar se a pessoa, o que ela já conhece da empresa, adoro perguntar isso, por exemplo, o cara está fazendo uma entrevista, ele tem que ter olhado a tua página, tem que conhecer a tua empresa, ter os números, ter os dados, porque tu mostra que esse cara, acho que é uma das principais perguntas que eu faço, tu é muito mais experiente que eu nisso, eu já entrevistei mais de mil pessoas, com certeza tu me ganha de longe, mas eu acho que essa é uma pergunta que a pessoa já mostra que nível de profundidade ela está tendo, e quanto ela deseja esse novo trabalho, quando ela entende em qual setor, que unidades tu tem, que tamanho de empresa tu tem, pô, já procurei, já vi essa particularidade, eu já entrei no teu site, eu já fiz um piloto como cliente para entender como é o posicionamento de você, aí tu vê, opa, essa pessoa está preparada, agora se o cara muitas vezes não tem muito o que dizer, não tem nenhum conteúdo que é para trazer, é que ele está olhando muito superficial, daqui a pouco ele não está realmente querendo aquela vaga, realmente querendo aquele projeto. E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? Ah, eu acho que é muito da cultura que a gente falou ali de cabeça de longo prazo, de compromisso com entrega, com valores, sabe, dedicação mesmo, acho que isso a pessoa tem que ter acima da média, aquela pessoa que vê, sempre brinco muito, hoje em dia tem muito dessa questão de mesclar pessoal, profissional, como a gente encaixa tudo, mas eu vejo que quem tem sucesso profissionalmente é aquela pessoa que coloca no topo das prioridades. Acho que tem a família, tem a saúde, tem outras coisas que são prioridades, óbvio, não é só o profissional, mas o profissional tem que estar no topo também, tem que estar lá entre os dois, três principais projetos para a pessoa. Se o profissional é só um mecanismo dele ter recurso financeiro para poder tocar sua vida ali, acho que daí é um profissional que logo logo ele vai sair da empresa. Eu sempre brinco assim, quem entra no negócio e não tem cultura, logo logo a cultura de qualquer empresa, logo logo essa pessoa vai se sentir mal ali, ela vai acabar saindo, ela vai ter uma vida curta. difícil tolhar alguém sem cultura que ficou dez anos numa empresa, porque não encaixa, a empresa não... E quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo? Ah, acho que pouca gente fala isso, é difícil dizer, mas assim, acho que às vezes eu tenho vários defeitos, às vezes eu sou um pouco mais, mais, como é que eu vou dizer, mais impulsivo, entendeu? Às vezes, como a gente comentou, tenho me policiado muito na questão de tomada de decisões, da gente ter menos impulsividade, porque o negócio cresceu bastante nos últimos anos, a gente tem que ter um pouco mais de calma na tomada, ouvir mais as pessoas, entender mais o cenário, acho que esse é um defeito que eu tenho, e tenho trabalhado bastante com ele, e acho que sou pouco paciente para aquele tipo de profissional que eu comentei, aquele cara que está ali passageiro, sabe? Vejo menos valor naquilo, né? Então... E o que você gostaria de perguntar para o Baza, Headhunter? Atenção um pouco aqui. Vou pegar um negócio aqui. O que nós pausamos? Só que sobre isso, a gente vai ficar de novo na cadeira, que você foi relaxando assim. Isso. Sim? Isso, pronto. Tá. Bom, Baza, eu acho que... Eu não teria uma pergunta exatamente, mas eu acho que a experiência que tu tem nesse ramo, faz tu ser muito mais assertivo numa contratação, entendeu? E eu acho que o teu grande desafio é que tu não contrata só para uma empresa, tu contrata para o mercado inteiro, né? E aí tu tem que entender culturas e valores daquela empresa, como eu impacto aquela pessoa, né? Mas aí eu ia te devolver a pergunta dizendo qual a pergunta que tu faz que tu enxerga mais relevante no momento de uma contratação? É, acho que tem um ponto antes da pergunta que para mim é como que você colhe informações sobre a empresa e sobre o gestor. porque se você perguntar para qualquer empresa, nenhuma empresa vai falar assim, ah, não estou nem aí para o cliente, a qualidade não é importante, o disciplina não é importante. E se você aplicar uma prova teórica para qualquer líder, todo mundo passa em prova teórica de liderança, porque todo mundo sabe que tem que dar feedback, tem que estar próximo com o time, o desafio é na prática ali o que acontece. Então, para mim é importante como eu colho informações que a única certeza que eu tenho é que a reunião de briefing não é suficiente, você tem que ir além. Então, desde ir além dentro da empresa, eu estou conversando com o líder, ele me explicando sobre a posição, sair daquela reunião eu passei, perguntei para o RH, para qualquer, como é que ele é com o líder, como é que é no dia a dia. Talvez eu tenha a vantagem de por ter entrevistado muita gente, existe uma chance de eu já ter entrevistado alguém que conhece essa pessoa, eu ter essa informação, saber um pouco sobre a cultura da empresa, e a partir daí você vai formando a tua opinião, tentar ter o olhar do cliente também, buscar informações de vários ângulos, desde um reclame aqui até Google, que sai de novo, aí você consegue ter uma visão do que efetivamente está se buscando. Mas se eu for falar de uma pergunta que eu adoro, e eu não canso de repetir ela, é quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo? Porque eu quero saber o quanto que a pessoa ela tem consciência do que dentro do perfil dela incomoda. Isso não quer dizer que a pessoa tem que mudar, ela tem que se adaptar a todo mundo, até porque querer agradar a todos é a única certeza que você não vai agradar a ninguém. Mas quando você tem consciência de quem você é, talvez esse autoconhecimento, para mim, é o ponto fundamental. Nas palestras mesmo, quando eu vou falar sobre sucesso, eu brinco que o primeiro ponto de sucesso é como você, se algum amigo te pergunta, que ele te liga aqui em São Paulo e fala assim, ó, estou perdido, me ajuda a chegar na Avenida Paulista? Você fala, ajudo. E à medida que você fala, ajudo, qual que é a primeira pergunta que você faz para a pessoa? Onde você está? Se você não me falar onde você está, eu não consigo te ajudar a chegar na Avenida Paulista. E o mesmo vale aqui também sobre a gente encontrar o profissional quando ele fala, eu quero ter sucesso, eu quero crescer na carreira. Tá bom, eu te falo, mas deixa eu entender onde você está. Então, acho que para mim, esses são os elementos aí muito importantes. E Mauro, chegamos agora no momento Dona Ângela. Complete a frase. Eu sou esquisito, por quê? Primeiro assim, eu adoro Dona Ângela. Primeira coisa que eu faço no sábado de manhã, quando eu acordo muito cedo, eu fico bravo porque tu ainda não postou. Então assim, eu adoro Dona Ângela, sei que tem ali uma, um tom sarcástico ali, mas de um humor muito bom, sabe, entendeu? Então, primeira coisa, não deixa de fazer o Dona Ângela, legal. Sou esquisito porque eu sou, às vezes, organizado demais. Tipo assim, muito detalhista, assim. Você tem toque, Mauro? Toque não diria, mas das minhas coisas, assim, eu gosto do mesmo lugar, sabe? Se tem lá dez camisas organizadas e uma estiver fora ou foi passada diferente de botar o olho ou noto, sabe? Então, eu sou muito detalhista. Isso acaba sendo um defeito, principalmente nas coisas pessoais. Às vezes, no profissional, a qualidade, qualidade, mas no pessoal, acho que é um defeito. Qual o maior perrengue ou situação engraçada que você já passou no mundo corporativo? Tem uma história muito engraçada, que ela acabou virando, depois acabou virando um elogio, né? Mas que não foi comigo. É verdade, não foi comigo. Senão, eu admitiria. Eu estava entrando numa reunião com um assessor de investimentos, faz um tempo isso já, e o cliente estava chegando e o cliente chegou, não era um cliente tão de idade, assim, com a esposa e a assessora achou que era a filha dele. E aí, cumprimentou e ela fez a menção, pô, tua filha, não sei o quê, do cara, não, não, a minha esposa. E aí, foi muito, o cliente foi muito habilidoso, que ele falou, pô, eu vou tratar isso como um elogio para a minha esposa. Ele falou, né? E chamou ela de muito nova, né? Então, foi isso. Eu acho que, assim, de situação inusitada foi essa. Aquela que tu fica com a bochecha vermelha, mas ele soube lidar bem, soube ter habilidade. E caminhando agora para o final, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o teu Lugar de Potência? Que tipo de situação e ambiente pode jogar lá que você brilha? Ah, sim. Eu tenho uma... Eu gosto muito de estar à frente dos problemas, de poder ajudar na decisão, sabe? Gosto, não é que a gente... Eu sempre digo isso, o líder que não gostar de problema está na cadeira errada. Pede para mudar de cadeira agora, porque, assim, ele tende a ter muito mais problemas, né? Porque tudo vai chegar para ele tomar a decisão. Então, acho que é um negócio que o cara tem que gostar, tem que ver valor, não gostar de problema, ninguém gostar de problema, mas tem que estar ciente e estar habilidoso com isso. Acho que é um negócio que circulo bem, assim, acho que ao longo do tempo é uma... Enxergo que é uma qualidade que eu tenho e eu acho que o lugar de potência é muito da gente estar se desafiando, né? Eu acho que o desconforto, o desafio é um negócio que leva todo mundo para um estágio diferente, né? Quando você está em uma zona de conforto, em uma comodidade, às vezes, no curto prazo é até bom, mas ali na frente vai dar problema. Ali na frente vai vir alguma... Vai te deixar... Sim, vai trazer algum problema de cabeça, a empresa vai parar, entendeu? Então agora se a gente está toda hora se provocando, onde eu posso ser melhor? E aí eu acho que o partnership ajuda muito, né? Porque tu tendo sócios, a tendência é que as provocações sejam maiores do que quando a pessoa não é teu sócio. E me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e na sua opinião é fundamental para se ter sucesso. Eu acho que assim, que as pessoas até falam isso umas poucas, é que vai doer bastante. Vai ser bem difícil, bem difícil. Hoje eu falo para as pessoas, a gente como empresa atingiu uma colocação legal, como eu falei, temos muito pela frente, mas levou 15 anos fazendo a mesma coisa. 15 anos fazendo a mesma coisa, acordando cedo, chegando tarde, tendo vários desafios no meio do caminho, entendeu? Então às vezes as pessoas quando olham de fora acho que é rápido, né? Não, foi rápido, pô. Ah, o mercado ajudou, né? Entendeu? Eu sempre tenho as frases lá que tiram o mérito, né? Daquela empresa ou daquele grupo de profissionais que atingiu alguma coisa. E eu acho que isso as pessoas falam um pouco, sabe? As pessoas, todo mundo quer ter sucesso até saber o que precisa fazer para chegar lá, né? Então... O que você aprendeu nos últimos 12 meses? Aprendi muito. Com a... Com a nossa união ali de Messa e Faros, acho que aprendi que a gente tem que compartilhar mais as decisões, a gente precisa ser mais humilde, né? A gente precisa ouvir mais as pessoas. Então é algo que eu já vinha trabalhando e que acelerou nos últimos tempos. Acho que a gente está num momento de mercado que a gente aprendi cada vez a ser mais resiliente, o mercado vai acilar, o mercado vai ter altos e baixos, entendeu? Sabe? A gente tem que estar preparado para isso, né? Porque aquele cara imediatista é um cara que dificilmente vai ter sucesso em qualquer área que ele atue, né? Então assim, pô, deixa eu entender aqui, deixa eu entender se eu estou fazendo a coisa certa. Às vezes também a gente se entender como está o cenário externo, né? Então assim, difícil muitas vezes, pô, se tu está num momento que o cenário de empresa, de mercado que tu está desafiador, é difícil ter resultados robustos naquele momento, né? Compensação se tu está num momento que o mercado está super pujante, se tu não tiver acelerado, pô, tu está ficando para trás, né? Então é legal olhar um pouco para fora também, entender como está o momento de mercado e tal e se desafiar para estar sempre fazendo algo diferente. E Mauro, me indica três pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast ter uma conversa como essa que a gente está tendo. Bás, eu tenho duas pessoas e o terceiro eu vou deixar uma provocação, tá? Acho que a primeira delas é o Guilherme Bechemol, que é CEO da XP, um cara que foi uma referência aí nessa desbancarização do mercado de investimentos do país. A segunda é o Felipe Bichara, que é meu sócio, um dos sócios da Faros que agora está junto dentro desse novo projeto, um cara que foi um grande, ainda é, não foi um grande assessor de investimentos, tem muita experiência com esse trato com o cliente, que acho que vai trazer uma experiência legais. E a terceira eu não tenho nome, mas eu acho que trazer uma mulher do mercado financeiro acho que seria um grande impacto, acho que é um mercado que as mulheres têm crescido muito e a mulher sempre tem uma visão diferente, uma visão mais delicada e com certeza vai trazer boas provocações. Eu não tenho nome exato, tem algumas pessoas que eu não tenho intimidade, mas eu conheço do mercado, mas com certeza o teu relacionamento vai ajudar e eu acho que o mercado financeiro precisa de mais mulheres e ter algumas delas para trazer um pouco da experiência aqui e poder impactar nós, com certeza vai ter um conteúdo de qualidade. E Mauro, tem uma pergunta que eu sempre faço para todo mundo que passa por aqui, o que é felicidade para você? Felicidade para mim é as pessoas quererem estarem contigo, então seja no âmbito profissional porque tu agrega valor e tu é uma pessoa que, principalmente no âmbito pessoal, acho que assim, as pessoas querem estar contigo, querem estar próximas, outro dia eu vi uma reportagem de uma pessoa na faixa de 80 anos e ele me disse um negócio, ele disse assim, a única coisa que faz sentido na vida é se quando você tiver 80 anos os seus filhos quiserem estar contigo, querendo falar que tu construiu uma relação, então acho que assim, agora você pai acho que deve ser uma grande felicidade, ter um filho, construir uma família com uma criança, acho que isso é muito legal, mas acho que felicidade é as pessoas querem estar contigo, ter amigos, ter próximos, pessoas de valores, pessoas de cumplicidade, que não seja aquela relação só profissional, aquela relação financeira de interesse, acho que quando a pessoa quer realmente estar contigo, amigos, pessoas próximas, pessoas que tu possa contar num momento de dificuldade, acho que isso é o grande valor que tem na vida. Muito bom, adorei Mauro, antes da gente encerrar, tem um presente aqui para você, um óculos da ZAIS aqui, a Machon, que é o nosso grande parceiro aqui, deu uma olhada no teu perfil aqui, falou, esse é o óculos para o Mauro, aqui para o perfil dele, estão sempre conosco aí, presenteando os convidados. Muito obrigado. E Mauro, para a gente encerrar aqui, como é que as pessoas te encontram, que projetos que vem pela frente? Legal, assim, eu como comentei, ainda não tenho redes sociais bem aceleradas, acho que é um projeto que eu tenho, que tem algumas provocações que eu gostaria de poder agregar e acho que a rede social ela acaba te dando escala, então, um pouquinho, quem quiser me conhecer mais, quem quiser marcar algo, quem quiser conhecer um pouco mais das nossas empresas, vou deixar o meu e-mail aqui, acho que pelo e-mail a gente consegue já ter alguma interação, então, quem tiver algum interesse, quem quiser ter um assessor de investimentos, quem quiser conhecer mais as nossas empresas, também fique à vontade para mandar ali, a gente pode direcionar isso, então, é mauro.silveira arroba messem m-e-s-s-e-m .com.br acho que depois dá para a gente botar na descrição aí, então, estou disponível, eu respondo todos os e-mails que eu recebo, então, quem quiser ter alguma interação e conhecer um pouco mais dos nossos projetos e tal, a gente está à disposição e indico que sigam o podcast aqui, é um conteúdo de muita qualidade, parabéns, Bada pelo trabalho e te sigo há muito tempo nas redes sociais, gosto muito do conteúdo que tu provoca e reforço, não esquece do Dona Ângela, eu acho que o Dona Ângela poderia ter um meio de semana ali para dar uma alegrada no meio de semana, te dando um desafio maior que fazer no sábado já deve ser desafiador, né? Muito bom, Mauro, eu adorei, 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 tenho certeza que todo mundo que nos escutou aqui saiu com páginas e páginas, anotações, lições, insights aí, muito obrigado mesmo por abrir tua agenda aqui e vir compartilhar aí tudo que você vem aprendendo ao longo do tempo, muito obrigado mesmo, valeu! Valeu, Baza, um abraço!